Eu queria, primeiramente, mais uma vez, me desculpar com a população, a vontade que o Balila tem de poder defender aqui no plenário, mas a gente sabe que a política hoje parece que as pessoas mais, que não são muito autênticas e que falam de fato o que tem que falar, é complicado. Mas eu queria hoje, na reunião, presidente, ter dois momentos. O primeiro momento é dizer, como o vereador Tiago Malagola falou aqui agora, que a partir de hoje, nessa reunião da Câmara Municipal de Patrocínio, o vereador Ricardo Balila, ele é defensor da bandeira do pronto-socorro de patrocínio. Eu vou falar aqui hoje, presidente, todas as reuniões que tiver, eu quero ter o prazer de falar do pronto-socorro de patrocínio. todas as reuniões que tiver hoje na Câmara, eu vou abrir minha fala dizendo o pronto-socorro de patrocínio. eu queria dizer à população que eu queria dizer ao doutor Arei que eu não debato pessoas, eu não debato a pessoa física do doutor Arei, tampouco a família dele. Então, nisso eu peço desculpas, mas uma coisa, ele pode ter certeza absoluta. No plenário, esse vereador, ele como parlamentar, ele como vereador, isso ele pode ter certeza absoluta, que eu trarei a esse plenário todos o que ele fala que ele é e o que de fato que ele não é. Doutor Arei, em Petro, três processos contra o pronto-socorro municipal. Eu queria, não é eu, eu queria jogar essa responsabilidade hoje para o prefeito da Iró. Queria que todos os cidadãos patrocinenses falassem com o prefeito da Iró ou procurassem a procuradoria do município de patrocínio. Os processos do doutor Arei é um no Tribunal de Contas, em Belo Horizonte, e dois no Ministério Público de Patrocínio. Eu acho que ele e o advogado dele, o doutor Cássio Remes, pelo qual ele foi presidente em 2008, no governo do antigo prefeito municipal, presidente, doutor Lucas Campos Sequeira, pelo qual o doutor Arei trabalhou oito anos com o governo, como vereador, e ele não teve essa capacidade de ter dado um processo no prefeito. Pelo contrário, essa administração municipal recolheu, quando assumiu essa gestão, um milhão e quatrocentos mil reais para poder fazer uma obra de 16 milhões de reais. Queria dizer que, indagado, eu, minha pessoa como vereador, ele disse que eu nunca fiz um requerimento de informação. Presidente, eu queria fazer um requerimento de informação, que hoje eu falo a público e agora eu vou passar para a V. Exª, para a gente votar na próxima reunião. Ele disse que 14 milhões de reais foi devolvido para o governo de Minas Gerais. O meu requerimento de informação, eu quero pedir para que a administração municipal, presidente, possa trazer aqui, nos anais desta casa, que o dinheiro se encontra na Caixa Econômica Federal, e que só não vai ser devolvido em hipótese alguma, porque o governo estadual, presidente, deve a patrocínio muito mais do que esse dinheiro que está hoje em Caixa. Então, ele não está devolvido. Então, o primeiro requerimento, doutor Ari, que esse vereador vai fazer, vai ser pedindo o extrato, aonde consta os 14 milhões de reais que está em patrocínio. E que o prefeito, com certeza absoluta, o prefeito gestor, doutor Ari, ele não é, assim, pelo que a gente vê da administração e pela inteligência que ele tem, ele não iria devolver esse dinheiro para o governo de Minas Gerais, sabendo que está devendo o dobro ou o triplo para a população patrocinense. Eu queria pedir mais cinco minutos. A solicitação do vereador encontra-se em discussão. Para o vereador falar mais cinco minutos, em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, mais cinco minutos, vereador. Muito obrigado, presidente. Então, eu queria falar para o nosso doutor Ari que o primeiro requerimento que eu vou fazer de informação nessa Casa de Leis, como ele me cobrou que eu não fiz nenhum, é trazer a vocês, o cidadão patrocinense, a todos que nos assistem pela internet, mostrarei a vocês nas minhas redes sociais que o dinheiro pelo qual o prefeito todo dia é defamado, todo dia é falado que ele devolveu, que ele perdeu, ele se encontra na Caixa Econômica Federal. No segundo momento, eu quero dizer que esses três processos que o doutor Ari colocou no pronto-socorro de atendimento de patrocínio, ele simplesmente está tirando da nossa população a oportunidade de ter um hospital. Por quê? Porque todos esses sabedores que quanto mais processo ele coloca, com certeza absoluta, sem nenhum, nenhum, a viabilidade, simplesmente, eles param nossa máquina pública para a gente poder responder processo do doutor Ari nessas esferas que eu falei para vocês. Enquanto isso, eu queria convidar ao cidadão patrocinense para que possa estar passando no pronto-socorro, pelo qual já foi falado várias e várias vezes, esse vereador já cansou de falar aqui, que foi muitas promessas, várias promessas políticas de candidatos anteriores, e que hoje é feito com o recurso do povo. Hoje é feito o pronto-socorro com o dinheiro da população de patrocínio. No segundo momento, eu quero dizer, doutor Ari, que quando vossa excelência fala que é o homem mais honesto do mundo, quando vossa excelência fala que não tem problemas com a justiça, eu queria pedir a todos vocês que estão me assistindo para que vocês possam anotar dois processos do nosso nobre médico, doutor Ari. Primeiro, é o crime de peculato, prisão de 8 a 12 anos de cadeia, e o processo é o número 000 4197 465 2018 8 13 0481. O segundo processo da pessoa que defende a saúde, de um vereador de 12 anos de mandato, que eu nunca vi ir para a praça da Santa Luzia, eu nunca vi ir para a praça Norato Borges, para poder fazer um mutirão da saúde, para poder atender o povo da cidade de patrocínio gratuitamente, até mesmo para ajudar o cidadão de patrocínio, a não ser em tempos de eleição. Eu queria que vocês fizessem uma pequena reflexão comigo, na segunda processo que o doutor tem, que a improbabilidade, é o número 518 78 20 2018 8 13 0481. Eu queria explicar para vocês os dois processos. Um, ele contratou uma funcionária dentro dessa casa, e ela nunca apareceu por aqui, pelo nome de Luciana. O outro, ele é a Daniela, que o doutor Ari ia até o sítio que era situado em São João da Serra Negra, pelo qual o doutor Ari prometeu um asilo num sítio que ele alugou lá em época de eleição, diga-se de passagem, que você, o cidadão de São João, vai saber muito bem disso, e assim que passaram as eleições, nós não vimos asilo, nós não vimos Ari, e nós não vimos ninguém. Ele ia lá, designou a funcionária Daniela, para poder trabalhar nesse sítio, e levava os Zolorit para ela assinar lá no sítio. Todos os dois, foi acatado pela nossa procuradora, todos os dois foi acatado pela nossa juíza eleitoral da cidade de patrocínio, e eu queria com o cidadão patrocinense, que eu acho que amanhã eles apagam a reunião, porque a semana passada eu falando do pronto-socorro, no site, que eles têm o poder de estar manipulando, eles apagam a reunião, mas eu queria falar para o cidadão patrocinense, que quem quiser o número do processo, vocês veem a índole do nosso médico, vocês veem a índole do nosso vereador, porque eu estou falando aqui do parlamentar, dois processos políticos, três contra patrocínio, eu queria mais cinco minutos, vereador. Vereador, eu vou solicitar a plenária, se a plenária autorizar, a solicitação encontra-se em discussão, em votação, os vereadores concordam, para a maniação, como estão, mais cinco minutos, vereador. Muito obrigado, vereador. Eu queria dizer que essa fazenda lá, o contrato também se encontra na minha mão, e eu queria pedir, doutor Ari, que, vossa excelência, na hora que inventar mentiras contra uma pessoa física, o senhor tem um pouquinho de responsabilidade, porque o senhor disse para mim que eu não tinha condições de comprar numa casa de materiais de construção, e o senhor não feriu, não foi o Ricardo Balila, o senhor feriu, foi a casa de material de construção. Ela quis gravar vídeo, mas eu não quis colocar o proprietário em situação de politicagem, sabe? Então, eu não quis nem procurar ele, não, eu preferi, doutor Ari, ele mandar essa declaração, e eu tenho um detalhe com o Balila, é reconhecido firma, aqui, para vocês verem, para não ter problema, declaração, parece que num vídeo que ele defama da minha pessoa física, pelo qual, vocês estão vendo que eu estou falando politicamente com o nosso vereador, porque como vereador, doutor Ari, o senhor pode ter certeza absoluta, que vossa excelência, hoje, vai ter aqui um cara ferrenho, para contar para a população de patrocínio, o que o senhor, desde 2008, sentado nessa cadeira, que o senhor, desde 2008, conchavado com o ex-presidente dessa casa, doutor Cássio Remes, e vossa excelência, querer prejudicar, de fato, o hospital, com três processos. Aí o senhor vai falar para mim, mas eu quero, é que o dinheiro seja bem gasto, mas eu quero, é que todas, todos os recursos financeiros que vão para o pronto-socorro, sejam feitos de forma lícita, o senhor acha, de fato, doutor Ari, um vereador de 12 anos, de um tribunal de contas, uma Sandra dentro daqui, de patrocínio, o senhor acha que ela ia liberar um recurso, o senhor que é um vereador, o senhor acha que se o dinheiro fosse listo, o senhor acha que, de fato, aquela obra havia começado, o senhor que é uma pessoa inteligente, o senhor que é um médico, o senhor que já é vereador há 12 anos, o senhor acha mesmo, de coração, que a doutora Sandra, que o tribunal de contas, ia liberar um dinheiro para um hospital, que, de fato, aquele dinheiro não fosse de forma legal, pelo que eu estou vendo, o senhor está defamando até do tribunal de contas, o senhor está defamando até do Ministério Público, porque o senhor é sabedor, doutor Ari, que o político vive de votos, o senhor é sabedor, doutor Ari, que, se pudesse um prefeito, se um vereador pudesse, nós fazíamos tudo para eleitor, nós fazíamos tudo para a população. Então, o senhor como parlamentar, o senhor como vereador, o senhor acabou de arrumar uma pessoa aqui hoje, que vai estar aqui hoje, simplesmente, dessa data do dia de hoje, às 8h40 da noite, doutor Ari, até o dia que eu saí dessa cadeira, defendendo aquele pronto-socorro e trazendo a público tudo o que a Vossa Excelência está fazendo para que aquilo lá pode parar. E Vossa Excelência pode ter certeza, doutor Ari, que o senhor não vai conseguir, de forma alguma, nem o senhor, nem o grupo político do senhor, acabar com aquele hospital. De forma alguma. Então, queria finalizar esse assunto dizendo que a honra minha, a minha honra, mas é física, até pedia para o doutor Ari poder, se caso ele goste tanto da minha pessoa física, quando eu saio dessa Câmara como parlamentar, que ele pudesse montar ele e o seu gestor, ele e o que manda Nilo, que é o Cássio, um projeto para passar nessa casa. A vida pessoal do Ricardo Balila. O senhor, às vezes, monta esse projeto para nós, para a gente passar, já que o senhor está tão preocupado com a minha vida pessoal e o senhor está esquecendo, esquecendo da saúde, que o senhor é médico, esquecendo da educação, esquecendo do nosso segurança e preocupando com o Balila. Mas tem um ditado, né doutor? Ninguém bate cachorro morto, ninguém chuta qualquer um, né doutor? Mas eu respeito totalmente o que eu, a sua opinião como física, mas como parlamentar e como vereador hoje, nós dois vamos, se Deus quiser, demandar de forma ferrenha em nome do pronto-socorro. Eu queria mais cinco minutos, Raquel, por favor. Boa noite a todos. Rapidinho, quero, para me expressar o seguinte, que eu acho que essa casa é a casa do debate, a casa das leis, a casa mais democrática, não é? Mas, no lugar de debater as ideias, mas quando o caboclo não tem ideia, fica inventando coisas, não é? Então não tem problema não, cada um faz o que, que, cada um fala do que tem no coração, é ou não é? Então eu quero dizer para vocês, eu não mudei meu discurso, não mudei nem nada, não estou nada, estou de boa, entendeu? Se quiser me processar, processa, entendeu? Se quiser me interpelar judicialmente, só que se falar mal e falar calúnia, falar em verdade, se falar de noite do outro dia, já tem um processo. Eu tenho assessoria jurídica, vamos ver se alguém aguenta aí, entendeu? A gente tem que ser honesto e respeitoso com a lei. Aqui tem que falar e assumir as coisas. Então não estou com isso não, infelizmente o Balílio me pegou para ser, né, o meu opositor, mas eu não sou opositor dele, não quero nada com ele. Para mim eu vou ignorá-lo, não tem nada a ver com ele, eu vou debater com quem tem ideias, né? Ele já andou falando coisa aí, que ele vai ter que responder judicialmente, coisa que ele nem sabe. Nunca vi o galo cantar, não sei aonde, ficou falando aí agora. Então vamos ver se ele confirma diante do juiz, que é desse jeito, aqui está a prova, aqui, doutor, aqui, desse jeito. Não sabe de nada. Falar que eu sou contra o pronto-socorro, onde é que eu escrevi alguma vez que eu sou contra o pronto-socorro? Eu estou aqui para fiscalizar o pronto-socorro, inclusive, se eu receber qualquer denúncia lá, se alguém me falar, eu tenho obrigação de vir aqui nessa casa. De procurar até o Deró, que eu acho que muita coisa ele não deve saber. Olha, Deró, está acontecendo isso aqui, nós temos que andar pela lisura. Ali é dinheiro público, dinheiro do povo. Porque perdeu o dinheiro do Estado. Dinheiro gratuito, um brinde, um presente. Perdeu. E quem ganhou esse dinheiro? Quem foi atrás desse dinheiro? Que veio de mão beijada? Não sou. A gente tem que falar com todas as letras. Quem arrumou 14 milhões é contra o pronto-socorro? Outro é para construir o pronto-socorro. Não é para embargar o pronto-socorro, não. Vou falar a verdade, vamos ser homem, falar o Ernesto. Não é para comer as verdades, não. Então, eu aqui, eu não tenho medo de nada. Principalmente as pessoas qualificadas aí, ficam falando coisa aí. Tem um telhado de vidro, o Balira. Você é um coitado. Tem um telhado de vidro, quer jogar pedra nos outros. O meu score não é zero. Eu pago com cheque, com cartão, em todo lugar. Mesmo no Bernadão. Quero ver o Balira comprar fiado lá. O cara falou que é cliente, não deve nada. Então, paga com cheque lá no Bernadão, paga com cartão de crédito lá no Bernadão. Em outros lugares aí, não, senhor, a gente tem que parar de falar coisas que você não tem condição de falar. Você não tem a mínima condição de debater comigo. Eu não estou aqui para falar isso, coisa de pessoal, de dinheiro, eu não sou rico, eu não sou nada. Eu sou honesto. Eu não preciso falar que é honesto. Anda na praça, e vê se eu sou honesto ou não. Vê no negócio de prédio, que eu construí, se eu sou honesto ou não. Não só falar que eu sou bonito, que eu sou um bom médico. O povo tem que dizer que eu sou bom ou não. Se o meu coração é ruim, não, não é eu que tenho que falar, o povo que vai dizer. As pessoas que andam comigo, que me conhecem. Você tem que ser o homem, rapaz. O Brasil precisa estar cansado dessa ladainha, dessa sorrelfa, dessa molecagem. O povo quer transparência, está cansado de corrupção, de calote. O povo quer a política no melhor nível possível. Estamos cansados de ver desmando. Se a gente está fiscalizando, é porque não quer o desmando. É evitar o desmando. O dinheiro é de todo mundo, ou ali não é, não? Não sou. Não sou pronto-socorro, não. Até que nessa casa aqui, tem coisa aqui que não é honesto. Tem aqui, tem mordomia. Tem que falar, isso aí também é corrupção. Doutor, só um minutinho. O que é mordomia nessa casa, doutor? Você vai devolver 5 milhões, o governador Tiago Malagola acabou de falar ali agora. Que mordomia que tem aqui, doutor? Eu estou encerrando. Estou encerrando aí. Estou falando que tem. Agora, você acha que não tem, fala para o povo que não tem. Entendeu? Sinceramente, eu acho que tinha que ter reformas, as reformas justamente para isso, para diminuir os desmandos, tanto na Previdência, o desmando nas leis tributárias, nas leis de segurança. Tem muita coisa errada, ou não tem coisa errada. O que eu leio no jornal, sabe que o jornal que eu leio é diferente? Não, senhor, a gente precisa fazer o dever de casa. Então, sinceramente, eu aqui estou para debater ideias, não é para debater pessoas, não interessa sobre a vida particular de ninguém. Mas quem quiser gostar dessas coisas, que vá atrás. E quem achar que eu estou fazendo errado, me processa. Passa vontade, não. A lei é para isso, mas estão submissas. Ninguém está acima da lei. Vamos lá, e defender, uai. Felizmente, desse jeito que funcionam as coisas. Para o bem ou para o mal. Mas eu fico feliz, estou feliz, porque o meu trabalho tem aparecido. Não tenho vergonha do que fiz, e nem do que vou fazer. Espero que Deus me ilumine, e tudo que eu fizer é para o bem do nosso povo. Muito obrigado. em nome de Deus declaro encerrada a 33ª reunião ordinária.